Minha estranha loucura Minha estranha loucura É tentar desculpar O que não tem desculpa É fazer dos teus erros Um motivo qualquer A razão da minha culpa Minha estranha loucura É correr pros teus braços Quando acaba uma briga Te dar sempre razão E assumir o papel De culpado bandido Ver você me humilhar E eu não canto qualquer É dependente total Do teu jeito dizer Minha estranha loucura É tentar descobrir Que o melhor é você Eu acho que paguei O preço por te amar demais Enquanto pra você Foi tanto fez Ou tanto faz Aguando pouco a pouco Me perdendo sem saber E quando eu for embora O que será que vai fazer? Vai sentir falta de mim Vai tentar se esconder Coração vai doer Sente falta de mim Vai tentar se esconder Coração vai doer Sente falta de mim Ver você me humilhar E eu não canto qualquer Dependente total Do teu jeito de ser Minha estranha loucura É tentar descobrir Que o melhor é você Eu acho que paguei O preço por te amar demais Enquanto pra você Foi tanto fez Ou tanto faz Maguando pouco a pouco Me perdendo sem saber E quando eu for embora O que será que vai fazer? Vai sentir falta de mim Sente falta de mim Vai tentar se esconder Coração vai doer Sente falta de mim Vai sentir falta de mim Vai tentar se esconder Coração vai doer Sente falta de mim Vai sentir falta de mim Seu coração vai doer E você vai sentir falta de mim Vai sentir falta de mim Você há de ser